Fala galera! Tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. De seguida galera, estamos de volta aqui no GTA Online de PS3, mano. Vamos lá, pegar aqui uma corridinha GTA. Um pouquinho da Rockstar né, mas... Uma corridinha GTA. Desentorno aí. Felizmente essa corrida está desabilitada, né? Veículos personalizados, então... Só vai dar pra jogar com os entornos despersonalizados, tá? Bom, beleza, então vamos lá. Vou jogar aí uma corridinha, mano. GTA. Espera acertar outros longshots aí, né? Ush. Vamos lá. Faz muito tempo mesmo que não trago uma corrida GTA, velho. A última vez que eu trouxe uma corrida GTA foi lá com o Will, né? Muito tempo mesmo. O ano passado, por aí. Mas beleza, né? Vamos lá. Vamos pegar no vácuo aí. Certeza que eu vou me atirar. E? Que isso? Ah, para, mano. Para. O que você viu, mano? O que eu bati ali, velho? Pô, muito azar, mané. Só que eu tô gravando. É sempre assim, cara. Se eu ia acontecer alguma coisa. Vamos, que merda, velho. Não bati nada ali, velho. Caraca, mentira, velho. Na moral. Ah, para, mano. Parou. E agora eu bati. Mas naquela hora foi nada bem. Oh. Que isso, mano? Ah, para. Para, velho. Caraca, mano. Muito azar, velho. Só para você ir muito azar, não. Tinha um cara parado, retardado ali. Faz tempo de recuperar ainda. Anci um missile lá atrás. Espero que acerte alguém, pelo menos. Não, não acertou. Acertar o carro aqui. Mas eu explodir ele na mina, hein, velho. Boa. Os caras tão bem tão ali na frente. Ainda bem que eu dou a volta. Boa. Oi, é só, mano. Os caras tentaram me acertar aqui, velho. Você é doido, bicho. Os caras tão bem ali, velho. Que isso? Ah, pô. Que caô, mano. Que caô, mano. Tipo, ele só me sentou na cagada, tá ligado? Porque eu nem ia para lá, mano. Caraca, velho. Na moral. Ih. Me atrapalhou ainda, velho. Filho da mãe. Você vai sofrer, bicho. Toma. Falei. Agora eu tô insegundo, mano. Vamos lá. Não tem pra te recuperar ainda. Além de ter sido uma boa recuperada já. Ficar inseguro. Então, vamos ver aí. Ainda bem aqui no cantinho, que eu tô ligado pra quem vai colocar a mina. Olha só, viu? Tá mina bem no cantinho aqui. Outro aqui. Alguém vai ter que se ferrar aí, velho. Vamos lá. Cadê o cara, velho? Certeza que eu vou colocar uma mina aqui, ó. Essa curva aqui, certeza. Ah, terminou já. De grana, hein? Aí tudo com aquele negócio no início lá. Otário. Me errou. Tudo com aquele negócio no início lá, hein, velho. Caraca. É pra ter acertado fácil ele, mano. Mas de boa. Mas de boa. Ferrando aí. Vamos fazer um repeteco aí, né? Sei lá. O vídeo tá muito curto. Três segundos aí. E o cara vai tomar NC. Leveu 18, coitado. Mas beleza. Tá aí. Terminada a corrida. Mano, tudo por causa de um azar, velho. Um azar, velho. Moral. Muito ruim perder o cara disso. Mas beleza. Vamos ver se os caras vão fazer repeteco. Beleza, galera. O Xara optaram por fazer outra corrida aqui. Mano, foi repeteco, né? Mas vai ser uma outra, velho. Mano, agora vai ser um roda-roda do caramba, velho. Do caramba que vocês vão ver, velho. Vocês vão ver. Que roda-roda vai ser esse, mano. Vocês vão ver. Aquela corrida reta, tá ligado? De arrancada. Correndo reto. Cinco quilômetros de pura rodagem, mano. Então vamo lá. Sempre queira uma corrida dessa, velho. Às vezes eu fico jogando em off com os caras. Olha o carro, escolher o carro certo ainda lá, velho. Às vezes a gente fica jogando em off, escorrido. E começa assim o primeiro mesmo, ó. Eu fico olhando pra trás e os caras se rodando tudo. Vamos ver se isso vai acontecer. Os caras vão na poderagem, sei lá. Chuva, mané. Caraca. Não vai secar mesmo каких-лиste. Todo mundo dovo. Do ты quer ir? Não vai se tornam no baixo. É isso o problema. Nunca vou sofre contra a porta da porta Estou difuso me percorro até longe. e não vai se tops sombra? 해야lla down! o cara sempre do azar esse bagulho ainda bem que dois caras ferraram também opa chega já deu já mano o cara rodando está ficando para trás eita o carro desligou o cara rodando de sozinha também o gol tinha que alcançar a primeira é filhote achou que está fácil para ninguém só vamos ainda bem que não tem muito npc boa é difícil de alcançar o primeiro mesmo 10 segundos atrás dele bate no npc aí mané caraca aquele tomas de novo velho cara que ganhou a corrida anterior que tá cozinhando todo sei lá a corrida já terminou caraca de novo cara ganhou mano a gente quer ser uma corrida mais mais longa 5 km nem 5 km é muita coisa do menino a maior corrida do gta acho que é 32 eu acho também mas é isso eu espero que vocês tenham gostado não esqueça os likes favoritos mano volta das corridinhas aí vou tentar trazer mais corrida a corrida mas é muito difícil cara muito difícil e é chato também que toda corrida que eu entro é rockstar nenhuma corrida é mais que eu feita por gente tá ligado é sempre da rockstar velho rockstar nem a gente ligado mas então é isso valeu falou e até a próxima galera fui até mais e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri